Amizinho em homenagem à Itália. É o desafio? Vai, mostra aí, Camilo. Esquece. Bombugrão, a gente tem. Aí, PB, lançar o desafio aqui. A gente vai puxar Atirei o Pau na Ponte pra ver quem vem com a gente. Vamos ver se alguém vem, né? Será que alguém vem? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Atirei o Pau na Ponte! Ih, o maluco é esse. O que é o Pau na Ponte? O Grão! O Grão! O Grão! O único campeão brasileiro do interior do país. Você conhece? O Guarani Futebol Clube, meu irmão. Estou falando sério, velho. Galera, da melhor qualidade. Aí, Campinas no ar. Sério. Maior do interior. Não, tem muito beach tênis em Campinas, meu. É isso, moleque. O beach venceu. Vamos, menzinho. Brilha, moleque. Quero vir meter um gol lá. 100 mil. É isso, moleque. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.